É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país pra frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal.